E aí, gente? Hoje eu vou falar aqui desse livro maravilhoso que é Carta ao Pai, que o Kafka escreveu uma carta de mais de 100 páginas para o pai dele, só que o livro só foi feito em 1952, quando o Kafka já havia morrido. O Kafka morreu com 36 anos, né? Então, ele viveu de 1883 até 1924. Eu e a Gabi adoramos esses LM Pocket. Essa é a minha irmã Gabi, que eu tanto falo, que leu os mesmos livros que eu. E eu trouxe ela aqui para comentar um pouco do que ela achou também desse livro, que eu pensava ser uma coisa, mas é totalmente diferente, porque ele fala sobre várias coisas e tu consegue sentir um sentimento de repulsa, de remorso que o Kafka carrega nele ao longo da vida inteira, por causa da criação e do que o pai dele fazia. Então, Gabi. Tem vários pontos nesse livro que são bem interessantes. Como, por exemplo, o Kafka usava a família dele como base para os outros livros. Como no Metamorfose, que o comportamento do pai dele é igualzinho no outro livro. Então, ali, a gente sempre achou que fosse uma coisa fictícia, né? Mas era real. Sim, por... Que ele mostrava que o pai dele era muito autoritário com o Gregor Sansa, que ele sempre estava querendo pressionar ele, que a família inteira pressionava ele, e a vida do Kafka era assim também, né, Gabi? Sim. Achou alguma outra coisa? Sim, que ele fala no livro também que o pai dele acharia que era uma forma de fugir dele os casamentos. O pai dele falava isso para ele, que ele achava que ele estava sempre fugindo dele quando ele encontrava uma mulher para se casar. E ele, assim, acabava estragando o relacionamento dele. E ele viveu, como eu disse, a vida inteira com aquele sentimento dentro dele. E tudo que ele ia fazer, ele pensava que o pai dele chamava ele de um inseto, né? Até eu pensei, lendo esse livro aqui, que ele teve a ideia de fazer o Metamorfose depois de tudo que ele sofreu, né, em casa. Pois, se o pai dele chamava ele de um inseto, como é que ele criou o Metamorfose e realmente ele se transformava no inseto? Então, tudo tem coerência pensando nesse ângulo. Quem lê esse livro, eu acho que abre um pouco a cabeça para conseguir entender o que ele queria falar. No Metamorfose, né? É porque a gente não consegue entender muito por que ele se torna um inseto, mas lendo esse livro dá para entender mais. Fica meio sem sentido, mas depois a gente consegue entender. E é legal que esses L.M. Pocket, claro, que eu acho que em outros livros também, eles mostraram um pedaço da carta que foi escrita do Kafka em alemão. Eu achei isso demais. Uma pena que o pai dele não pôde ter lido isso aqui, porque ia ser bem feito um tapa de luva na cara dele. Porque as coisas que ele falava para o Kafka são terríveis. Ele deveria fazer terapia, se fosse hoje em dia. E também... O que mais? Você achou mais alguma coisa? Acho que não, posso lembrar agora. Tá. E também... Tem uma passagem nesse livro que o Kafka diz que se sentia como ossos nas mãos do pai dele. Porque ele era bem magricelinho e o pai dele era muito grande, assim, sabe? Ele era forte. E o pai dele sempre tentava mostrar a força bruta dele. Até que tem passagens que o Kafka fala também que ele sempre resolvia as coisas com força bruta, né? É. E ele queria envergonhar o Kafka também, porque ele levou ele na piscina uma vez lá. E ficava dizendo que ele era um magricelinho e ele era forte. E mostrava que sabia nadar bem e o Kafka não sabia. Então, esse livro, assim, realmente mostra a agonia que o Kafka vivia e por isso que ele escreveu obras tão boas e tão perturbadoras quanto a que ele escreveu. Então, fica a dica aí. Esse livro realmente vale a pena, ainda mais pra quem é fã do Kafka, como nós. Né? E muito obrigada pela participação da Amanda Gabi. Até mais!